E dando continuidade às nossas aulas sobre as divisões celulares, hoje falaremos sobre a meiose. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje falaremos exclusivamente na meiose. Na aula anterior, nós aprendemos tudo sobre a mitose. E hoje falaremos então apenas da meiose. Vamos lá. Observem aqui. A meiose é um tipo de divisão celular em que a célula mãe que vai ser diploide vai originar, através de duas divisões sucessivas, quatro células filhas com a metade do material genético da mãe. Então, presta atenção aqui. Olha só. Aqui eu tenho a célula mãe, que ela é diploide com cromossomos duplos. Ela vai entrar na primeira divisão, que é uma divisão reducional, onde vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos. Ela vai dar origem a duas células filhas haploide. Essas duas células filhas haploide vão entrar numa segunda divisão, ou seja, a meiose 2, que é uma divisão que nós chamamos de equacional. Neste momento, vai haver a divisão das cromátides, formando então quatro células filhas com metade do material genético. Até aqui tá entendido. Tá de boa, né? Então, ela vai diminuir pela metade o número de cromossomos da célula mãe. E a meiose também pode ser chamada de divisão reducional e simbolizada por esse Rzinho que vocês estão vendo aqui. Tranquilo? Então, nós temos duas fases, a reducional e a equacional. Continuando. A intérfase. Nós vimos que a intérfase vai anteceder as divisões celulares. É o momento de preparação celular. Então, a duplicação do DNA. Nós temos as seguintes etapas da meiose. Após a intérfase, nós vamos ter a divisão reducional, ou meiose 1, que vai ser simbolizada por esse Rzinho aí, exclamação. Nós temos a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e telófase 1. E logo após, nós vamos ter a divisão equacional, ou meiose 2, que pode ser simbolizada por esse Rzinho, exclamação. Nós vamos ter as mesmas etapas anteriores, porém, 2. Então, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Beleia até aqui? Olha só, gente. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tá jóia? Ah, e se você ainda não se matriculou aqui no canal, já aproveita, desce aí, se inscreve para fazer sua matrícula, beleza? Continuando. Na divisão reducional ou meiose 1, na prófase 1, nós vamos ter uma fase mais longa. Por quê? Esta fase é dividida em cinco subfases. Presta atenção. Nós vamos ter o leptóteno, vamos ter o zigóteno, vamos ter o paquíteno, vamos ter o diplóteno, onde vai ocorrer o crossing over, ou permuta, né, do material genético, e é onde ocorre a troca dos fragmentos entre os cromossomos homólogos. É isso que faz com que ocorra a variabilidade genética. E logo após o diplóteno, nós vamos ter a diacinense. Eu vou explicar cada um deles para vocês. No leptóteno vai iniciar a espiralização cromossômica. Então, presta atenção aí. Nós temos aí o cromossomo aí com esse filamento bem fino, né? Ele é pouco visível, tá certo? E apenas tem duas cromátides. O nome desta fase se dá por causa dessa espessura, né, desses cromossomos aí. Então, leptos significa fino. A próxima subfase é o zigóteno. Então, vai começar a atração e o pareamento dos cromossomos homólogos. Olha ali que interessante. Continua ainda assim, né? Está um pouquinho mais grossa do que a anterior. É um pareamento ponto a ponto conhecido como sinapse. Esse prefixo sim, provém do grego, significa união. E o zigós significa par. Então, eles formam um par. Por isso, o nome dessa subfase de zigóteno. Vão anotando aí, hein? E agora, nós temos o paquíteno, onde a espiralação progrediu e são bem visíveis as duas cromátides de cada um dos cromossomos. Olha aí, ó. Você vê ao longe, né? Como existem, então, quatro cromátides, o conjunto forma uma tétrade ou par bivalente. Então, por isso, o nome paquíteno. Pacos significa espesso. Até aqui dá de boa, né? A próxima subfase é o diplóteno. Ocorrem quebras casuais nas cromátides e uma troca de pedaços. É nesse momento que ocorre o crossing over, né? Entre as cromátides homólogas. Fenômeno conhecido como crossing over ou permuta. Nós já falamos do crossing over aí em outras aulas aí. Eu vou ver se tem um encontro pra deixar o link pra vocês. Em seguida, os cromossomos homólogos se afastam e evidenciam-se, entre eles, algumas regiões que ainda estão em contato. Essas regiões que fazem esse cruzamentozinho aí entre os cromossomos é chamado de quiasma, tá certo? Então, são os quiasmas. Diplos significa duplo. Tranquilo? E, pra finalizar essas cinco subfases, nós temos a diacinese. Os pares cromátides afastam-se um pouco e os quiasmas parecem escorregar para as extremidades. A espiralação dos cromossomos aumenta. É a última fase da prófase 1. Dia significa através e quinese significa movimento. Então, esse deslizamento aí, né, foi o que deu, então, o nome a essa subfase, diacinese. Até aqui tá de boa, é? Ó, é o seguinte. Se você ainda não respondeu a chamada hoje, desce aí, deixa aquele like pra estar respondendo a chamada. Combinado? Então, vamos lá. Vamos pra metáfase 1. Os cromossomos homólogos pareados, um oposto ao outro, presos às fibras do fuso na placa equatorial da célula. Então, percebam aí, ó, nós temos deles presos, tá? Aí, nós temos os cromossomos homólogos e as fibras do fuso que estão aí conectados nele. Até aqui tá de boa, né? Na anáfase 1, eu tenho o encurtamento dessas fibras, né, fazendo com que esses cromossomos homólogos se separem. Um vai pra cada lado da célula. Não vai ocorrer, neste momento, a divisão do centrômero. Anota isso pra não confundir com a próxima divisão, tá? Então, percebam aí, eles estão sendo carregados, puxados, né? Então, separação dos cromossomos homólogos duplicados, tá? A segregação independente desses cromossomos vai promover também a variabilidade genética juntamente com o crossing over, beleza? A próxima fase é a telófase 1. A célula mãe diploide origina duas células filhas, né, haploides. Mas, observa aí, nós temos, então, acontecendo, tá, a citocinese que nós vimos também na aula anterior. Então, a formação de duas novas cariotecas e dois novos núcleos. No final da telófase 1, os cromossomos se desespiralizam. Tranquilo? Observem aí, novos núcleos e a citocinese centrípeta, como nós falamos na aula passada. Aliás, você viu a última aula, antes de vir pra essa aqui? Se não viu, vou deixar aqui o link pra depois dessa aula você ir lá assistir, combinado? Então, vamos lá. Agora, nós vamos entrar na divisão equacional, tá? Essa divisão também é chamada de meiose 2. Nós vamos ter a prófase 2, né, onde vai acontecer a duplicação dos centríolos, a espiralização dos cromossomos. Então, olha aí, ó, condensação dos cromossomos. Aí, vai ocorrer o desaparecimento da carioteca. Nós vimos também isso acontecendo na outra divisão celular. Vamos lá. Na metáfase 2, nós vamos ter, então, os cromossomos duplos não homólogos vão atingir o grau máximo de espiralização. Então, eles ficam separados, tá certo? Os homólogos. Os cromossomos associam-se às fibras do fuso, alinhando-se no equador das células. Então, observem aí, ó, cromossomos não homólogos, pareados lado a lado na placa equatorial. Tranquilo. Aí, nós vamos ter a anáfase 2. Nessa etapa aqui, ocorre o encurtamento das fibras do fuso, e aqui, sim, vai acontecer a divisão do centrômetro, que nós vimos lá na aula o que é, pra que serve, e que nós vimos lá na aula sobre cromossomos, tá? Cada cromossomo duplo vai originar duas cromátides irmãs, ou seja, cromossomos simples, tá ok? Os cromossomos simples são puxados para os polos da célula. Então, vai haver a separação das cromátides irmãs. E, quando chegamos aqui nessa fase, que é a telófase 2, vai ocorrer a divisão do citoplasma, que é a citocinese, né, originando quatro células filhas. As células filhas são haploides e possuem cromossomos simples, lembrem-se disso. A carioteca e o núcleo reaparecem, e os cromossomos se descondensam. Então, olha lá, novos núcleos haploides, tá? E aqui nós temos a citocinese, beleza? Tranquilo até aqui, gente? Vamos lá. Aí, chega no final, você me pergunta, Ah, professor, mas, afinal, quais são as finalidades da minha ioges? Aí eu te digo, é a formação dos gametas em animais, e também formação dos esporos nos vegetais, beleza? Bem, turma, se vocês curtiram essa aula e esqueceram de deixar a presença, já desce aí, deixa aquele like. Se ainda não se matriculou aqui no canal, já aproveita e se inscreve para fazer sua matrícula, beleza? Ah, e aproveita e assiste um desses dois vídeos aí, ó, que apareceu na tela, para você dar continuidade aos seus estudos, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim, Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!